Vou iniciar, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Só estou pegando um último dado aqui. Bom dia a todos, bom dia a todas. Subo à tribuna para tratar de alguns assuntos e fazer algumas reflexões acerca do tratamento que está sendo dado à opinião parlamentar. O parlamento é uma casa, obviamente, plural. Vai ter representante aqui de todos os segmentos sociais, pelo menos deveria ter. Apesar de que aqui no Maranhão nós não costumamos ter isso, historicamente. Mas, normalmente, você vai ver representantes das pessoas com deficiência, vai ver representantes dos movimentos negros, vai ver representantes do empresariado, vai ver representantes dos trabalhadores dentro da casa, vai ver todo tipo de representação. O desenho ideal do parlamento é esse. E aqui nós temos uma representante genuína do segmento evangélico, que é a deputada Micael Damasceno. Ontem a deputada Micael Damasceno proferiu palavras ali do seu local de trabalho. E teve uma repercussão, que foi uma repercussão nacional. Saiu em vários portais. Saiu no Metrópolis, me parece que saiu no UOL. Deve ter saído, acho que no Emirante também. É uma opinião que, para muitas pessoas, é uma opinião radical. Mas, a pessoa que entende pluralidade de pensamento, tem que entender que é a forma que a deputada Micael vê o mundo. Fizeram ofensas à deputada Micael, dizendo, Olha, a deputada Micael quer falar de casamento, mas não é casada. Quem tem a ver com a vida dos outros? Quem sabe dos motivos particulares que levam uma mulher a não estar mais à frente de um casamento? São vários. Ontem, eu recebi aqui uma denúncia de uma esposa de um funcionário que trabalha para minha mãe, faz reparo na casa da minha mãe há mais de 10 anos. Ela me mandou uma mensagem. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. No anteontem. Ela não continuou. Ontem, ela pegou e mandou, doutor, quero lhe fazer a pergunta. Eu digo, diga, pode falar. O senhor me ajuda a me separar de fulano? Eu digo, olha, situação difícil para me meter, mas o que foi? Fulano é muito machista. Fulano é agressivo. Eu perguntei, te humilha e te bate? Faz as duas coisas. Ela imediatamente apagou todas as mensagens. Só que eu já sabia como era. Então, o que eu fiz logo? Em razão da proteção a ela. Printei tudo e vou encaminhar para a Delegacia da Mulher, para a Casa da Mulher Brasileira, para que tome providências. Porque se chega a esse ponto de uma pessoa procurar apoio de uma pessoa que está distante, é porque a situação está muito complexa. Então, como é que a gente não vai subir aqui, trazer denúncias em relação a escolas, como o Bom Pastor, que teve aquele ataque, suposto ataque de pedofilia. houve aquilo ali, ele foi, inclusive, indiciado no inquérito. Vai ser apresentada uma denúncia, o diretor do Colégio Bom Pastor. A gente sobe aqui a tribuna para falar dos casos de repercussão, mas não pode esquecer que a violência, a opressão, está no dia a dia. E quando o deputado Amical ontem pegou e fez ali da poltrona dela, do assento dela, uma ponderação no sentido do que ela cresceu dentro da igreja, do que é a submissão dentro do Evangelho, é completamente diferente do que as pessoas acham que é colocar um cabresto na mulher e tu vais fazer o que eu quiser. Não. A mulher que é casada, se a ordem do marido confronta com a ordem de Deus, ela obedece a Deus. Se o marido a oprime, ela não tem dever nenhum de ser submissa. Isso aí está em Efésios 5, 22 e 23. Quando chega no Efésios 5, 25, a Bíblia diz o quê? Que o homem tem que dar a vida pela mulher, se tiver de ser. Então, submissão nas palavras da deputada, que ela quis dizer ontem, não é dizer que a mulher tem que ser um joguete, um escravo do marido. Ceder a todos os desejos. Ela não tem que ceder a nada que não seja conforme a palavra de Deus. Mas lembrar que a mesma submissão de 5, 22 e 23 é a submissão do Efésios 5, 25, que diz que o homem, se tiver de acontecer, ele deve se jogar na frente e salvar a esposa. Então, tem algo mais submisso do que alguém que a Bíblia diz, coloca a tua vida para salvar a tua esposa. E eu estendo, coloca a tua vida para salvar teus filhos. Foi mal interpretada. A palavra macho, hoje, ela cria uma celeuma, principalmente na imprensa alinhada à esquerda, que acha que macho é uma coisa ruim. Eu sou macho, sexo masculino, vários aqui são, tenho orgulho da minha masculinidade, e acho que ela não tem que ser alimentada por ego. Mas eu tenho orgulho do meu papel de homem na sociedade, dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu só penso nos meus filhos, eu só penso nos meus filhos e nas minhas filhas. Tudo que eu busco construir, ando com camisa antiga, não uso roupa de marca, tudo que eu faço é para deixar minhas filhas não dependentes. Conclua, deputada, a gente concede mais dois minutos. Obrigado. Então, assim, foram ataques que eu acho que foram muito bons para a senhora, deputada, inclusive. Que dentro do seu segmento, a senhora reforça a sua profissão de fé, dentro do seu segmento evangélico. E, claro, deram o óbulo dos fariseus, deram pérolas aos porcos, para que lhe achincalhassem ontem injustamente. Mas são pessoas que nunca pegaram para fazer um estudo sequer da palavra. São pessoas que não buscam, em geral, não todos, obviamente, ter conexão com Deus. E, falando por pessoas que não têm conexão por Deus, não poderia deixar de falar aqui do nosso presidengue Lula. Esse ano, contratados apenas novos 832 agentes de combate à dengue. No ano passado, no ano retrasado, em 2022, Bolsonaro contratou mais de 4 mil. Lula, este ano, cerca de 800. E os números da dengue explodindo. Já tem cerca de 600 óbitos por dengue no país. E não tem ação governamental nenhuma. A esquerda é ótima para chamar de gemocida os inimigos. Da mesma forma que é seletiva, quando tenta fazer manobras, questões de ordem, para tratar iguais como diferentes. Como é triste a democracia seletiva da esquerda. Essa casa já deu título de cidadão, deputado Zé Inácio está aqui, já deu. Título de cidadão maranhense e medalha para Luiz Inácio Lula da Silva. Já deu. Já foi dado nessa casa título de cidadão maranhense para Geraldo Alckmin. Eu vou ter a favor, por quê? Porque sou educado, vice-presidente do Brasil. Não é uma pessoa radical. Não é um vermelho radical. É um tucano que cortaram um pouquinho o nariz e virou uma pomba. Lá no PSB. Ricardo Garcia Capelli nunca morou 10 anos no Maranhão. Nunca morou. Recebeu o título de cidadão aqui. Pelos deputados que estão fazendo referência a questões de ordem. São incoerentes demais. Com todo respeito. Não é demérito. Incoerência é uma característica que faz com que a pessoa não exploda na vida. Não passa disso o posicionamento. Porque as ações, elas têm que ter uma sequência lógica. Se vale... Conclua, deputado. Se vale para o meu amigo, para o meu aliado, para quem eu quero fazer, eu não posso criar uma regra diferente. Imagina se o futebol tivesse impedimento só para um dos dois lados. Como seria? Alguém ia assistir? Não. Então, a política também perde quando nós fazemos as coisas com regras diferentes, com formas diferentes, distinguindo de maneira severa, brutal, quem é aliado e quem é adversário. E não compensa levar isso aí para o coração, não, porque no final não demora muito. Todos estaremos muito longe daqui dessa terra. Então, eram essas palavras. Fica essa reflexão. E que tenham todos um bom dia. E as pessoas hoje que sofreram com essas chuvas estejam tendo aí a menor quantidade de prejuízos materiais, emocionais possível também. Deputada Mical, a minha solidariedade à senhora, que foi ontem massacrada pela grande mídia nacional apenas pela sua profissão de fé aqui. Um caso muito claro de cristofobia.